Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo da conta digital Next, tá? Pra quem não conhece a conta digital do Banco Bradesco, vou deixar alguns vídeos aí na descrição desse aqui pra vocês conhecerem mais sobre o Banco Next. Também vou deixar o site e o aplicativo, beleza? E também um convite meu aí. Então vamos lá, hoje estamos aqui pra fazer mais um vídeo de como pegar o informe de rendimentos do Banco Next, tá? O informe de rendimentos nada mais nada é que é movimentação do rendimento da sua conta do ano inteiro pra declaração de imposto de renda, tá? Então já logado na conta, vocês vão passar o dedo pra cima, tá? Na tela do smartphone aí e vai vir nessa opção aqui, ó, comprovantes, ok? De comprovantes, pessoal, vai esperar abrir aqui. Abriu, vocês vão vir aqui, ó, informe de rendimentos, que é essa opção aqui, tá? Vamos dar um toque aqui, ó, informe de rendimentos. Dê um toque aqui, pessoal, ela já vai tá aqui, ó, você já dá um toque nela. Aí vai aqui, vai pedir pra você selecionar o ano, você vem aqui nessa setinha, tá? Selecionar o ano, só, é, já vai tá aqui, ó, pré-selecionado aqui em azul, em verde claro, tá? Aí você só vem aqui em cima e dá um ok nessa, nesse xzinho aqui, ó, nessa vzinho ali e dá um toque em visualizar logo após agora. De visualizar, pessoal, só esperei, ele vai abrir um PDF aí, ó, como eu falei que é uma conta digital do Bradesco, aparece aqui a sigla do Bradesco aqui. Apareceu o PDF aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui, ó, vão dar um toque nessa, nessa cartinha aí, esse desenho de carta aí, ó. Só aguardar, vai abrir um pouco aqui, ó, e pronto aqui, ó, extrato enviado para, é, o meu e-mail, tá? No caso, vai enviar pro seu e-mail aí, que é o e-mail que você utilizou aí pra abertura de conta do Banco Next, tá? E a abertura do, e esse PDF, esse documento, você vai precisar da senha, dessa senha aqui, ó, que é a seguinte pra abrir ele, tá? Tá? É, eu vou ler pra vocês, a senha são os seis primeiros números do seu CPF, mais o seu ano de nascimento, tá? Um exemplo, você vai colocar seu CPF lá, vai ser lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, tá? Que é os seis primeiros números, mais o ano de seu nascimento, o ano completo, vamos supor, 1.990. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.990, que é a senha pra abrir o PDF pra você enviar para o seu contador aí pra declaração de imposto de renda, tá? Então, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, se não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações, fiquem com Deus e fui!